Quanto segundos vão chegar Para realiar as ordens dos planetas Derrubando com assombro exemplar Que os assombos iriam se tratar Que o quanto segundos vão chegar Quanto segundos vão chegar Para realiar as ordens dos planetas Derrubando com assombro exemplar Que os assombos iriam se tratar Que os assombos iriam se tratar Antes que eu disse Você disse que eu não vou te acreditar Mas você pode ter certeza Que os assombos iriam se tratar Que os assombos iriam se tratar Só queria te contar Eu fui lá fora e me deu só Um dia a dia a dia Sem explicação Quanto segundos vão chegar Quanto segundos vão chegar Para realiar as ordens dos planetas Derrubando com assombro exemplar Que os assombos iriam se tratar 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 E eu fui lá fora e me deu só Um dia a dia Que a dia fez sem explicação Meu telefone gravedor Eu sou uma nova casa que abriga agora Viva aqui, corrida nessa minha conversão Só queria te contar Que eu fui lá fora e me desvazia Dia que abriga, dia que abriga Sem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Eu tenho no final Eu tenho Eu sou uma nova casa Eu tenho noelfa Amém.